Você confere agora as vagas de emprego para esta sexta-feira. Está à procura de emprego? A Samec Comércio e Serviços tem vaga para operador de máquina de corte e dobra. Se você se interessou, pode ligar no 34 34 65 56 ou mandar o seu currículo para contato arroba samec.com.br. A Leal Contabilidade tem uma vaga para encarregado de departamento fiscal. Os interessados devem enviar o currículo para rh.lealcontabilidade.com.br ou ligar no 32 81 75 87. O grupo Refrescos Bandeirantes tem vaga para consultor de vendas. Atenção! As entrevistas acontecem na terça-feira, dia 18, a partir das 6h30 da manhã, por ordem de chegada. O endereço é Rua 2, Quadra 17, Setor Barcelos, em Trindade. A RH Consultoria tem vagas para auxiliar financeiro, de cozinha, de serviços gerais, auxiliar contábil, supervisor contábil fiscal e auxiliar fiscal. Os interessados podem mandar o currículo para inovarh.selecao.com.br. Vira as vagas também no nosso site. Acesse tvsd.com.br.